Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui estou eu, no meu cenário, que é o meu quarto, e vou fazer um tour pelos meus perfumes pra vocês. Aqui está a minha bandejinha de perfumes, e bastante gente já me perguntou quais perfumes eu indico, quais perfumes que eu gosto. Então, aqui eu quero falar pra vocês quais que eu uso muito, vocês vão ver que já estão mais no final, e quais que eu já enjoei, quais que eu acho que já não tá mais rolando, então bora lá pro vídeo, né? Mas não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações, deixar um like, um comentário aí pro canal crescer, e chegar pra mais pessoas. Me conta aí dos que eu mostrei qual é o seu perfume preferido, ou se eu tenho que experimentar algum perfume, que eu adoro perfume, eu adoro experimentar perfume, os cheirinhos e tudo mais. Vamos lá? Então tá, aqui tá a minha bandejinha, e eu vou puxando um por um, e vou falando. Vou começar mostrando esse aqui, que é o Light Blue, da Dolce Cabana, e eu quebrei a tampinha dele, porque eu levava pra muitos lugares, eu sempre levo pra muitos lugares, né? Mas cara, o cheirinho dele é surreal, cara, é um cheirinho de praia, assim, cheirinho de verão, é muito gostoso, ele é muito refrescante, parece, sabe? Tipo, pra quem tá procurando uma coisa que não é tão intensa, tão amadeirada, mas eu quero dizer que quando eu uso ele, muitas pessoas pensam assim, nossa, pensam não, falam, nossa, esse é que perfume é bom, que perfume é esse? Então, por mais que ele seja um perfume leve, ele é marcante, as pessoas sentem ele. Ó, queria que vocês pudessem cheirar, mas não pode, né? Então, enfim, o Dolce Cabana Light Blue, ele é um perfume toilette, não é de parfum, né? Então, a duração dele é um pouquinho menor, ele acaba sendo uma colônia, mas a qualidade é tão boa quanto... Ai, me deu até vontade de usar ele. E ele é muito bom real, ele é um cheirinho cítrico, assim, cheirinho de refrescância, na minha opinião. O segundo que eu vou mostrar é o Labelle, da Jampo, que é esse frasco aqui, e ele é um perfume, ele não tem tampa, ele é assim, ó, só tem isso aqui, ele é um perfume muito marcante, sabe? Muito marcante mesmo. É, às vezes eu usava ele na empresa, e as pessoas falavam, tipo assim, a minha sala é aqui, e a escada é aqui, e desce. Isa, o teu perfume tá lá no começo da escada, já. Tipo assim, com três gotinhas, sabe? É um perfume muito marcante mesmo. E aí, às vezes, eu achava que eu tinha dor de cabeça por causa dele. Porém, eu uso hoje, e não uso menos, uso uma gota só, sabe? Porque um xiringue, no caso, né? Porque ele é muito forte mesmo. E o cheirinho dele, cara, é um cheiro diferente, ele é um cheiro, ele é mais amadeirado, mas ele é bem doce, sabe? Mas ele é amadeirado, tipo, ele puxa pra uma coisa mais inverno. Ele é um perfume de inverno, na minha opinião. Na verdade, eu comprei ele no final do ano passado, então eu passei o verão com ele. Mas parece que usar ele no inverno fica mais refinado o negócio. Ó, Labelle, da Jampo, eu adoro esse daqui. Eu comprei ele na época cosméticos, eu acho. O terceiro que eu vou mostrar é um Jo Malone, que é o clássico cheiro de Jo Malone. Ele é um cheiro mais... Ah, não sei explicar como é que é a fragrância, sabe? Mas parece ser, assim, de... Isso eu não sei explicar, gente. Ele é um cheiro diferente e é muito marcante também. Fica muito nas roupas. Mas ele... Cara, eu não sei explicar qual é o cheiro desse. Ele também é cítrico, mas ele puxa pra um cheiro mais... De gente mais velha, sabe? Tipo, não é... Não é um perfume doce. Enfim, esse eu não sei explicar, mas eu tenho aqui um Jo Malone. Eu tenho agora, nessa vibe pequenininhos, esse aqui da Carolina Herrera, que eu nem lembro mais o nome dele. Sabe que eu não lembro mais o nome desse? Arrasei no meu vídeo. Enfim, é esse aqui, ó. Todo mundo sabe qual que é, menos eu. E o cheirinho dele... É muito bom. É... Ele é mais refinado também, não é doce. Olha só, ele não tem o cheirinho. Como ele é de bolso, de mala, sei lá como é que pode se dizer. Tu abre, tu passa assim e vai passando, né? Eu ganhei da minha sogra. Esse, o Jo Malone, e outro eu já ganhei da minha sogra também. Eu gosto desse, só porque eu não uso tanto. Por não ser de cheirinho, porque parece que não se torna tão confortável, sabe? Mas esse perfume aqui é muito bom, cara. Ah, gente, eu não vou saber as fragrâncias de todos, né? Mas vocês podem fazer o quê? Pesquisar, daí. Vocês veem o falando que é bom, pesquisa o cheirinho, pesquisa as opiniões de quem tem, porque eu não entendo nada. E esse ficou na minha mão. Ele tem um final, assim, mais... Não sei explicar. Não é doce. Mas eu acho que ele puxa mais... Pra um cítrico, assim. Sei lá. Esse aqui, gente, é um caso muito à parte. Eu comprei ele na minha viagem de balneário. Na verdade, eu comprei dois aqui na minha viagem de balneário. E eu sou apaixonada pela marca Abercrombie. Abercrombie. Abercrombie ou Abercrombie. Sei lá. Essa marca. E, em específico, as lojas delas, dessa marca, lá nos Estados Unidos, ela é muito cheirosa. Muito cheirosa mesmo. E eles têm um perfume específico. Só porque o perfume deles é muito caro. Há oito anos atrás, eu usava o perfume deles. E, obviamente, acabou, né? E, assim, eu nunca mais achei pra comprar aqui no Brasil, porque as pessoas acham caro pra comprar. Então, muitas pessoas não trazem. E quando eu achei online, tava mais de mil reais, mil duzentos, mil e poucos. E na época eu pagava, acho que, trezentos reais no frasco. Não é óbvio, também, há oito anos atrás, né? Enfim. E aí, a Mercedes comprou a fragrância, né? O direito autoral da Abercrombie. Abercrombie. E fez um perfuminho. Vou até xeringar aqui, ó. Porque eu mereço tirar esse. É muito bom. É muito bom. Cara, não tem uma explicação. Só pra dizer que ele é unissex, tá? A Mercedes vende como masculino. E eu acho que a Abercrombie também. Não, a Abercrombie é a foto de um homem na frente. Mas ele é unissex e... Mano, ele é simplesmente surreal de bom. Eu acho que esse perfume aqui, todo mundo deveria usar. Esse aqui. Se não usar, pelo menos experimentar e cheirar algum dia. Ele é docinho. Chique. Ai, cara. Ah, aquele coisa lá, que cheiro cachembre. Ah, ah. Nossa, sério. Definitivamente muito bom. Da Mercedes. Esse aqui, eu não sei se tem nome, não. E NCC. Versalhes. E ele é toalete também, tá? Ele não é de parfum. Mas o cara falou que a questão de qualidade é tão bom quanto, né? Enfim, a gente comprou. Aqui tem esse aqui, ó. Pli, pliste, plazer. Sei lá, enfim. Não sei o que falar. Ó. Cheio, ó. Pliste, plazer. E esse aqui, ele é um cheiro mais pegado a João Malone, sabe? Não dá muito pra explicar, não. Ele não é muito amadeirado, ele também não é doce. Ele é mais ou menos cítrico. Deixa eu até botar aqui, porque faz tempo que eu não uso ele. Deixa eu ver ele aqui. Não dá pra explicar, não, ele não. Mas ele é gostoso. Eu usei quase tudo já, ó. Eu gostava de usar ele pra trabalhar porque ele não é um perfume muito marcante no meu nariz, sabe? Então eu passava e aí eu sentia que eu não tava com perfume. E eu gosto de perfume assim, né? Porque dizem que quando tu tá sentindo cheiro de perfume, não é muito bom. Sem contar que dá dor de cabeça daí, né? Quando eu sinto muito cheiro de perfume. Mas esse aqui, ele é uma pegada mais levinha, assim, dia a dia, cara. Se vocês estão querendo um perfume dia a dia, podem pesquisar sobre esse, que ele é legalzinho. Agora, eu tenho esse aqui, da Burberry. Ah, cara, ele é docinho de uma maneira, assim, ó, suave. Ele é muito bom esse perfume, muito bom mesmo. Eu comprei também na minha viagem, ó, e já tô usando bastante. Ultimamente eu só tô saindo com ele. Eu acho ele fácil de transportar. É de 100ml também, né? Mas ele é fácil de transportar porque ele é gordinho, assim, achatadinho. E eu acho muito bom. E eu tô curtindo muito esse perfume real. Ai, da Burberry. Eu não paguei muito caro, acho que eu paguei 300 reais nesse perfume agora. Então, e eu sei que tem na época, tá, gente? Esse aqui. O oitavo perfume é o La Vie Est Belle, da Lancome. E, ah, cara, eu acho que eu já enjoei dele, de tanto que eu usei ele. É esse aqui, ó. Tá bem no finalzinho, né? E esse perfume aqui, ele é muito forte, muito intenso. E diferente do La Belle, que as pessoas sentem muito o cheiro dele, esse aqui não é tanto assim. As pessoas não comentam tanto, ou só se as pessoas não gostam, né? Mas, assim, e ele fica muito no meu nariz. Então, eu acabava que eu ficava muito enjoada quando eu passava ele, por causa disso, por ficar muito no meu nariz. Mas, cara, ele é sensacional. Ele é muito cheiroso. Ele tem um... E, assim, quando as pessoas estão usando ele, a gente sabe. Por isso que eu acho estranho, porque as pessoas nunca sentiram ele em mim. E ele só ficava no meu nariz. Então, eu acho que em mim ele não tinha o efeito que ele tinha nas pessoas. Enfim, né? Perfume é muito particular, na minha opinião, né? Porque depende da pele, depende de tudo. Então... Mas esse aqui, cara, ele é diferente. Ele é muito bom. O próximo é o Olimpia. Da... Como é o nome dessa marca mesmo? Paco Rabanne. E ele é muito bom, cara. E quando as pessoas estão com o Olimpia também, todo mundo percebe. O problema do Olimpia é esse. Esse é um perfume muito manjado, né? Que todo mundo tem. Mas ele é muito bom. Ele é doce, ele é intenso, ele é forte. E eu adoro ele, só porque o problema dele é que ele mancha a blusa branca, tá? Por causa dessa cor dele. Se tu passa muito rente a tua blusa, ele mancha, aparece. Então, cuidado com ele por causa disso. O próximo é o Lady Million. Ah, esse eu acho que eu vou passar aqui. Faz tempo que eu não uso. Ai, cara, ele é muito bom. Ele tem uma pegada de fruta, de flor. É tudo junto, parece. Lady Million, da One Million. Que também é da Paco Rabanne. Ai, eu tenho dois da Paco Rabanne, então. Uma pegada bem diferente do Olimpia, eu acho. Ele puxa mais pro floral. E geralmente eu não sou muito fã dos perfumes florais, sabe? Mas esse aqui, cara, eu acho sensacional, tá? Ó, ele é um diamante. Nossa, muito bom, velho. Eu vou procurar pra deixar os links deles aqui embaixo pra vocês, tá? Nossa, muito bom. Agora eu tenho o 212 VIP Rosé, da Carolina Herrera também. Então eu tenho dois Carolina Herrera, dois Paco Rabanne e só. Só de dois aí, sei. Ó, e esse aqui, cara, eu acho que de todos os 212 que ficaram, é o que eu mais gosto, né? Obviamente por eu ter. Mas eu achei que ele se diferenciou dos outros. Porque alguns perfumes da Carolina Herrera são muito aquilo. Muito perfume Carolina Herrera. E eu tava cansada. Tipo, todo mundo usa, todo mundo tem. E esse aqui é um que as pessoas não têm tanto e eu adoro. E eu comprei ele e ele veio com vários sachês de creme hidratante, né? Mas obviamente o creme nunca é tão bom quanto o perfume, na minha opinião. E eu não consigo usar os dois juntos. Então eu sempre dou pra alguém o creme que vem. Sempre. E esse aqui, cara, ele é docinho, intenso também. Mas ele é intenso, mas ele é suave, sabe? Quando eu passo ele, eu fico tipo com um cheirinho gostosinho. Sabe quando tu se sente gostosinha? É ele, sabe? Tipo, muito gostoso e real. 212 Vip. Cara, um que eu quero muito da Carolina Herrera é o novo daquele do sapatinho. Esqueci o nome. Esqueci o nome do sapatinho, aquele. Lançou um agora e a fragrância é muito boa. E aí agora eu tenho duas... Dois splashes, né? Duas colônias. Que eu passo assim, ah, vou pra academia. Ah, tá faltando um. Vou mostrar primeiro. Mas também não deixa de ser uma colônia, mas é o Zara Nut. Ó. E o cheiro dele, cara, é cheiro. Que cheiro que é esse, gente? Mas ele tem um cheiro muito específico, parece. Cara, ele tem um cheirinho tipo assim, de dia a dia também. E ele é bem barato, né? 200 reais, acho que eu paguei 130. Não, meu Deus. 200ml, acho que eu paguei 130 reais. Então, pra usar, tipo assim, ah, vai pra academia, vai pra não sei o que, vai, sabe? Tipo, vai trabalhar. Eu acho ele muito tranquilo pra usar. Porque não é um perfume que fica no nariz, não é um perfume que fica enjoado. Mas ele fica na roupa. Porque várias vezes eu pego minha roupa da academia, tipo, que eu passo... Eu deixo ele na minha mochilinha da academia, então eu sempre passo um perfuminho, né? E eu pego e ele tá com o cheiro desse aqui. E a Zara tem várias fragrâncias, eu acho muito boa. E esse aqui, ele é docinho. Ele é bem docinho. Bem docinho mesmo. E eu cheirei vários lá na Zara e eu fiquei bastante em dúvida. E ele é enorme, né? É 200ml, cara. Agora, mostrando esse aqui. É o La Vie Body Splash da Ama Collection. Não sei que marca é essa, gente. Eu acho que é isso, mas aqui tá escrito FV. Mas enfim, é esse aqui. E ele é muito bom. Ele é bem docinho. E já tá na metade, ó. Eu usei bastante já. E eu tenho esse aqui da Vitória, que a fragrância é mista de Raspberry e Sandalwood, Framboise e T-Boys de Santal. Não entendi nada. E ele é super doce. Super doce mesmo. Cara, a Vitória Secrets, esses body splashes da Vitória são muito doces. Mas eu acho muito bom pra usar durante o dia, assim, também. Pra um dia a dia, pra não precisar de uma coisa mais intensa, né? Porque eu acho punk a gente ficar, tipo, com um perfumaço, assim, durante o dia, sabe? Né? Enfim, é cada um, cada um. Porque eu acho que depois cansa muito do cheiro. E aí a gente não tem jeito pra ficar comprando tanto perfume toda hora, né? Mas eu enjoo bastante do cheiro. Tipo, tanto que o La Vie, eu já não tô usando tanto que nem eu tô usando os meus perfumes novos. No caso da Burberry, o Labelle. Enfim, eu sempre acabo dando prioridade pros meus perfumes novos aí. Porque eu já enjoei do cheiro. Enfim. E aí vai ficando. E aqui, então, estão os meus perfumes pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E me contem aí se tem alguma coisa que vocês querem ver aqui no meu canal. Mais algum tour pra vocês que eu vou trazer com o maior prazer. Beijos e até o próximo vídeo desse canal.